Di Maria no Atlético Mineiro, saiu informação sobre isso a semana, tem, tem informação sobre isso e também tem mais coisa aí, tá andando a situação da Denilson, no vídeo de hoje eu vou te trazer um pouco dessas duas situações tanto do Di Maria, tanto do Denilson, mas antes faz o seguinte, se tu não é um inscrito aqui da Rádio Cancha ainda te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra que tu receba os próximos vídeos aqui da Rádio Cancha tem vídeo todos os dias, tá tendo três vídeos por dia, ontem e hoje, cinco vídeos por dia então te inscreve e ativa o sininho das notificações pra que tu receba os próximos vídeos aqui da Rádio Cancha eu sou o Dilan, eu vou falar um pouquinho dessas duas possibilidades de reforços pro Galo em 2022 bom, vamos começar pelo mais absurdo deles, que é o Di Maria informação que o Milton Neves trouxe lá no seu blog, no UOL, de que existia o interesse e negociação do Atlético Mineiro com o Di Maria todo o resto da imprensa, tudo o que eu pesquisei, fala que o que procurou com o Galo não tem nada não tem absolutamente nada e eu acho muito improvável, acho muito improvável que isso aconteça o cara ganha um milhão de euros, eu fui buscar a informação que tem na França do L'Equipe ele é um dos que mais ganha no PSG ganha 1.1 milhões de euros por mês, não é nem por temporada, é por mês então é muito improvável o Galo tem dinheiro? O Galo tem dinheiro mas não é nesse nível, não é nessa loucura então, cara, eu acho muito, é muito, mas muito improvável é mais fácil o Ronaldinho Gaúcho comprar o Galo e colocar o Tardelli pra ser o CEO do Galo e, sei lá, o Milton Neves pra ser o diretor executivo do que o Galo hoje contratar o Di Maria é muito improvável no futuro, quem sabe um Di Maria sem contrato assim como fez com o Hulk, assim como fez com o Diego Costa não acho impossível o Galo fechar essa contratação e as contratações que o Galo fez desses jogadores mais expedientes foi assim, deixou os caras sem contrato e fez um bom contrato pros caras um bom salário e tudo mais agora tirar o Di Maria do PSG quem sabe no futuro o Galo chegue nesse nível com os investidores mas hoje ainda não chegou hoje é impossível impossível não, é improvável é mais provável, como eu falei o Ronaldinho comprar o Galo colocar o Tardelli pra ser o CEO e o Milton Neves pra ser o diretor executivo executivo de futebol do Galo do que o Galo hoje tirar o Di Maria do PSG agora Edenilson a coisa é diferente tá cada vez esquentando mais seu rumor Rádio Guaíba aqui de Porto Alegre deu o que tá bem encaminhado a negociação só falta acertar com o Internacional que com Edenilson tá tudo certo eu não colocaria isso tão certo assim porque não é a primeira vez que o Edenilson é dado como certo que vai sair do Inter isso já aconteceu em outras oportunidades ele não saiu do Inter o Edenilson ele é a cara do Inter nos últimos anos pro bem e pro mal do Inter meio azarado e também às vezes faltou algumas coisas quando chegou em decisões mas o Inter que tentou ser constante essa temporada que não foi tanto mas desce que soa pra Série A tá sempre disputando Libertadores esse ano que não conseguiu esse ano foi bem abaixo mas o Edenilson não o Edenilson foi muito bem no Internacional aqui no Rio Grande do Sul eu vi algumas pessoas com a teoria de que seria bom pro Inter trocar o Edenilson porque é mais fácil achar um primeiro volante ok do que um atacante ok que o Inter precisa de pontas por exemplo só que isso eu acho meio falso porque o Edenilson ele é um dos principais jogadores ofensivos do Brasil hoje ele fez 11 gols e deu 7 assistências no brasileiro da Série A e tu vai ver quem tá na frente dele em gols pelo menos são os principais atacantes do futebol brasileiro é o Hulk é o Gabigol foi o Michael é o Arthur do Red Bragantino é o próprio Roberto do Internacional é só a cara que tem como função fazer gol né o Edenilson que se jogou mais aberto pelo lado direito no Internacional e foi um dos principais jogadores ofensivos do futebol brasileiro tanto que tem chance de disputar a próxima Copa do Mundo e no Galo se ele vira titular do Galo e faz uma grande campanha isso fica mais fácil ainda porque o Galo vai disputar Libertadores e entra pra brigar por títulos no ano que vem diferente do Internacional que vai até tentar ganhar título mas é provável que o Inter ganhe talvez a Sul-Americana mas o Inter não aumenta pra brigar com o Galo na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro o Inter é sétima, oitava força o Galo é a primeira então realmente muito muito provável muito possível na verdade que se consiga fazer essa contratação mas eu teria um pé atrás porque não é a primeira vez que o Edenilson tá pra sair do Inter se o Galo fechar a contratação cara, eu acho que é uma baita de uma contratação um jogador que pode jogar em várias posições o Edenilson pode jogar de lateral direito de ala direita de meia direita de ponta direita de primeiro volante de segundo volante de um meia mais ofensivo pode fazer muitas funções e costuma fazer bem então contratar esse jogador é contratar um dos principais jogadores do futebol brasileiro nesse momento acho uma baita contratação se o Galo conseguir efetivá-la mas enfim comenta aqui embaixo o que vocês acham Edenilson é ou não é um bom jogador pro Inter pra próxima temporada comenta aqui embaixo muito obrigado por ter achado esse vídeo até o próximo um salve e tchau tchau